Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São sete horas e dezoito minutos, o Tribunal Regional Eleitoral entra na última fase de preparativos para as eleições do próximo domingo. É o primeiro turno que está chegando, faltam apenas cinco dias, de um lado o frenesio corre-corre entre os candidatos que buscam os votos dos eleitores indecis e, por outro lado, a Justiça Eleitoral cuidando da parte burocrática para, no dia 15, no domingo, os eleitores chegarem aos locais de votação e não enfrentarem transtornos com urnas quebradas, com problemas na rede elétrica ou mesmo filas em excesso. É uma verdadeira operação de guerra que o Tribunal Regional Eleitoral está montando para distribuir, a partir dessa quarta-feira, pelo menos 19 mil urnas a serem utilizadas nas sessões da região metropolitana de Fortaleza e também do interior do Estado, como conta o repórter Carlos Alberto. Mais uma etapa dos preparativos para o primeiro turno das eleições, no próximo domingo, começa a ser executada nessa próxima quarta-feira. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, distribuirá aos 640 locais de votação de Fortaleza, um total de 4.573 urnas eletrônicas. Outras 16.228 urnas a serem usadas nas sessões eleitorais das demais 183 cidades, Grande Fortaleza e Interior, serão entregues no sábado. Em Fortaleza, os equipamentos serão distribuídos entre quarta e sexta-feira e, nos locais de votação, serão entregues aos delegados de prédio, encarregados do recebimento e guarda das urnas eletrônicas. O Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza também unidades reservas para, em caso de problemas técnicos, as urnas serem substituídas e, no mesmo tempo, serem evitados transtornos para mesários e eleitores. As 24 horas que antecedem a votação de domingo, dia 15, serão marcadas por uma verdadeira operação de guerra, para checagem dos últimos detalhes sobre a estabilidade da rede elétrica e funcionamento das urnas eletrônicas. De acordo com o TRE, no sábado, equipes dos cartórios eleitorais irão percorrer todos os locais de votação para testar urna a urna e verificar o correto funcionamento, bem como hora, data, local e sessão correspondente. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Beto Almeida. Análise política com credibilidade e isenção. De fato, é uma verdadeira operação de guerra, Luziano. Imagina o que é distribuir e testar quase 19 mil urnas eletrônicas no interior e na grande fortaleza para dar conta do pleito eleitoral, para que ele corra com toda a tranquilidade aguardada por todos nós. E não apenas isso, Luziano, porque na realidade o cuidado que tem com essas urnas eletrônicas é que elas precisam passar por um teste primordial de eficiência, de segurança e principalmente, Luziano, de que não vão dar, por exemplo, defeitos em uma grande quantidade. Porque tem pouco mais de duas mil urnas na reserva que o TRE mantém, porque sempre acontece de algum caso ou outro, mas isso é sempre de forma muito pontual, de sessões que apresentam problemas por conta das urnas eletrônicas. E esse é um trabalho que inclusive mereceu elogios numa reunião ontem, por exemplo, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, com os presidentes de TRS, com o pessoal de TI, de tecnologia, de informação dos TRS. Porque ele diz que é de fato um trabalho considerável, memorável e deve ter todo o respeito da sociedade, porque nossas eleições hoje, de forma totalmente eletrônica, Luziano, elas na realidade dão um banho de civilidade e principalmente de eficiência ao mundo. A gente acompanhou agora recentemente as eleições americanas e nós vimos como aquilo não combina mesmo com uma democracia tão tradicional, tão de primeiro mundo como é dos Estados Unidos. É inimaginável, Luziano, você lidar com uma coisa daquela, eu acho que só funciona nos Estados Unidos mesmo. Então nós temos um sistema realmente que hoje, apesar de todo tipo de denúncia que se fez, nada foi comprovado e nós temos aí, tem que reconhecer o trabalho eficiente da justiça eleitoral no preparo dessas urnas, na segurança delas. E o Estado do Ceará com certeza vai dar mais uma vez um brilho nesse trabalho, nessa eleição agora do próximo domingo. Vamos sim, jornalista Beto Almeida, também acompanhar de perto o dia de votação, porque a partir das quatro horas da tarde, no domingo, estaremos aqui com toda a equipe do Jornal Alerta Geral na edição especial Eleições Municipais 2020, para levar a você, ouvinte e internauta, as informações sobre o dia da votação e também apresentar os primeiros números sobre o resultado da votação para vereadores nos municípios do Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, e também sobre a votação para as prefeituras dos cento e oitenta e quatro municípios do Ceará. Quanto a essas providências adotadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, jornalista Beto Almeida, você foi feliz ao dizer sobre, ao falar sobre o empenho dos técnicos do TRE, para que os eleitores tenham no próximo domingo tranquilidade para votar. Nada mais chato e aquela inquietação de você ficar na fila e na frustração de ter recebido uma informação de que a urna eletrônica não está funcionando, de que a rede elétrica, naquela sessão de votação, deu problema e os eleitores ficam lá no transtorno de esperar o retorno, a retomada desse serviço, enquanto os mesários ficam também frustrados em não dar sequência a todo esse trabalho que foi realizado como preparativo para a eleição municipal. Então, essa operação de guerra que está sendo montada pelo TRE é de extrema relevância para dar tranquilidade aos mesários e aos eleitores. São sete horas e vinte e cinco minutos, vamos continuar falando sobre eleições dois mil e vinte. Surgem denúncias e mais denúncias de compra de votos e operações da Polícia Federal, da Polícia Civil no interior do Ceará, como aconteceu em Campos Salles, como aconteceu em Barbalha e como aconteceu com uma operação deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral no município de Pacaju, de Ipacujá, na região norte do Ceará. Quem tem mais informações e de volta ao alerta geral é o Carlos Alberto. Cerco a fraudes na última semana da campanha de prefeito e vereador. O Ministério Público Eleitoral da 79ª Zona, que tem como titular o promotor de justiça, Francisco Anderson Miranda Gomes, deflagrou nesta segunda-feira como desdobramento da Operação Mensalinho, realizada no dia 27 de outubro, a Operação Sufrágio 2, que cumpriu mandados de busca e apreensões nas residências dos candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores e apoiadores no município de Pacujá. De acordo com a promotoria eleitoral, as informações colhidas revelam a existência de um esquema de compra de votos em troca de vários benefícios aos eleitores, tais como compra de passagens aéreas, entrega de materiais de construção, depósito de valores, entrega de dinheiro em espécie, pagamentos de exames médicos, dentre outros. O conjunto de provas, segundo o Ministério Público Eleitoral, respalda-se nos áudios e diversos diálogos via aplicativo de WhatsApp, bem como imagens de documentos pessoais de eleitores encontrados nos aparelhos celulares dos vereadores Brás Rodrigues Alves de Brito e Francisco Iderlan Aureliano Pereira. Dentre os investigados, segundo o Ministério Público Eleitoral, estão os candidatos a prefeito de Pacujá, Raimundo Rodrigues de Souza Filho e Elisângela Nirlane Freire. Com informações dos bastidores da campanha eleitoral na região norte, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, a cidade de Pacujá é pequena, a cidade pequena na região norte, mas é grande o desafio do Ministério Público Eleitoral e também da polícia com a política no município. Lembra, Luziano, da operação deflagrada e no mês de outubro a operação Mensalinho? Pois é, essa operação lá em Pacujá é o desdobramento dessa operação Mensalinho. Só já mostrando, por exemplo, Luziano, um esquema montado para compra de votos em troca de todo tipo de benefício, desde compra de passagens aéreas, até material, passando por material de construção, entrega de dinheiro em espécie, pagamento de exames médicos, enfim, tudo, tudo que você possa imaginar na compra de votos para as eleições municipais do próximo domingo. Isso lá em Pacujá. Inclusive, entre os investigados, estão aí os candidatos a prefeito. Raimundo Rodrigues de Souza, filho, que é do PDT, e a Elisângela Nirlane, em frente da cidadania. Lógico, eles usavam intermediários, inclusive vereadores, que estariam promovendo essa compra de desenfreadas de votos no município, Luziano. De tudo, desde a promessa de vantagens com o dinheiro, até essa farra de passagens com o dinheiro público. E olha, o Ministério Público diz o seguinte, que existia uma verdadeira central de passagens aéreas, criada especificamente para fazer a compra de votos. O esquema era bem organizado, meu amigo. Era um grupo políticozinho, comandado, a manda do prefeito, por exemplo, Raimundo Filho, com a atuação de alguns vereadores, de esposa de vereadores, e faziam a reserva dos bilhetes aéreos, quer dizer, são eleitores que moram para além do nosso estado, né? E, logicamente, tudo isso para garantir o transporte desses eleitores e, literalmente, fraudar, né, Luziano, o resultado das eleições. Isso é crime eleitoral, Luziano. Não tem outro nome. E, principalmente, é mais grave ainda, porque conta com a participação de agentes públicos, por exemplo, como os de agentes de segurança da polícia militar, que, quer dizer, não é uma coisa brincadeira de você acompanhar e ler. É triste você acompanhar isso na realidade. E, olha, chama a atenção e o Ministério Público tem feito esse tipo de trabalho. Agora, não se restringe, infelizmente, apenas a Pacujá. A gente sabe disso. Nós estamos falando aqui do caso de Pacujá porque é um caso explícito que está sendo investigado, que já tem diálogos. A polícia tem, inclusive, um conjunto forte de áudios, de diálogos que foram captados pelo WhatsApp, imagens de documentos pessoais de eleitores que foram encontrados nos aparelhos celulares de alguns vereadores lá do município de Pacujá, que tinham mantido contato com outros investigados. Enfim, um conjunto de indícios que fortalecem essas denúncias e que precisam, de fato, ser investigadas. São sete horas e trinta minutos. Jornalista Beto Almeida, você me espera um pouquinho porque eu quero voltar com você para continuar falando sobre esse assunto porque surgem muitas denúncias, muitas gravações de conversas pelo celular, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, que compromete eleitores e candidatos. Daqui a pouco eu volto no bate-papo político com o Beto Almeida. O Ceará inteiro, ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São sete horas e trinta e dois minutos. Jornalista Beto Almeida, você falou muito aí sobre Pacujá, sobre essa sequência de operações deflagrada pelo Ministério Público Estadual, agora, nesse momento, pelo Ministério Público Eleitoral. Mas o terceiro maior colégio eleitoral da região metropolitana do Cariri, que é Barbalha, também se transformou em notícia por denúncia e investigação sobre crimes eleitorais. Olha, Luziano, e esse caso da atuação da Polícia Federal em municípios do Ceará não está restrito, como eu falei, apenas a Pacujá. Em Barbalha, Luziano, a Polícia Federal também está investigando crime eleitoral praticado por aliados do prefeito Arjimiro Sampaio, que é candidato à reeleição. Foi receber o denúncia, acabou apreendendo, por exemplo, com um aliado dentro de carro, Luziano, cédulas, santinhos, acompanhado de dinheiro e principalmente com relação de eleitores, dando indicativo de que ali poderia estar havendo compra de voto de eleitores. Esse tipo de crime, a Polícia Federal está atenta. São 184 municípios, impossível estar presente em todos, mas, lógico, municípios mais visados, em regiões mais visadas, como é o caso, por exemplo, que a gente falou também de Barbalha, no Cariri, dificilmente isso passaria desapercebido. E principalmente, Luziano, pela vacilada, você andar no carro com cédulas de dinheiro separadas, junto com nomes de eleitores, com lista de material que provavelmente estaria sendo acertada para a entrega aos eleitores e o dinheiro ali junto com os santinhos é o que se chama de batom na cueca. Ou seja, é um problema que talvez o Argemiro Sampaio nem precisasse e agora vai ter que conviver, não ele diretamente, mas os aliados que acabam respingando, logicamente, na candidatura dele. Beto Almeida, e no segundo maior colégio eleitoral do Ceará, que é a cidade de Calcaia, com 222 mil eleitores, a justiça determina a retirada de ataques, de conteúdo com ataques e agressões ao prefeito Naumia Amorim, que é candidato à reeleição. Quem chega com mais informações é o Carlos Silva. A justiça eleitoral de Calcaia determinou a retirada de publicações negativas contra o candidato à reeleição Naumia Amorim do PSD. No total, 11 conteúdos terão que ser removidos pela página Calcaia Nua e Crua. Na ocasião, as peças publicadas pela página atacam a honra e a imagem de Naumia Amorim, além de atribuir ao candidato a prática de crimes sem apresentar qualquer prova ou indício. O perfil Calcaia Nua e Crua ainda realizou enquetes em desacordo com as determinações da legislação eleitoral. O prazo para a suspensão dos conteúdos é de 24 horas sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil por dia de atraso no cumprimento. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Calcaia e Fortaleza, jornalista Beto Almeida, como nós temos falado e registrado aqui no Jornal Alerta Geral, são as duas únicas cidades do Ceará que poderão ter segundo turno. Isso porque tem mais de 200 mil eleitores. Se no primeiro turno um dos candidatos não receber 50% dos votos válidos mais um voto, ou seja, mais de 50% dos votos válidos, aí sim nós podemos ter a eleição no segundo turno. E principalmente na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, o acirramento é grande. Acirramento que também gera ainda mais expectativa com novas pesquisas que estão a caminho e que serão divulgadas na véspera das eleições do primeiro turno, Beto Almeida. A semana está se encerrando numa contagem irregressiva e frenética para o próximo domingo, dia das eleições, mas até domingo nós ainda teremos duas pesquisas que são dos dois principais institutos de pesquisas que fazem esses levantamentos aqui para as eleições no caso de Fortaleza, para a disputa de Fortaleza. E aí a gente está falando do Datafolha e do Ibope. Os dois vão fazer, já registraram na Justiça Eleitoral a última rodada dessas consultas aos eleitores antes do primeiro turno e tanto o Datafolha como o Ibope vão divulgar essas pesquisas no sábado à noite, dia 14, portanto, véspera da eleição. E aí a gente já imagina a expectativa que fica porque naturalmente ele vai trazer, vamos dizer assim, um quadro bem mais real, bem mais aproximado do que se espera, do que a gente espera ver nas urnas de domingo. O Datafolha vai ouvir 1.460 eleitores aqui na capital entre os dias 13 e 14, ou seja, vai pesquisar durante toda a sexta-feira e amanhã de sábado e à noite divulga esse resultado. Já o Ibope faz com um número menor de eleitores, está certo? Ele faz com 800 eleitores. E aí a gente tem também o seguinte, Luzino, a margem de erro desses dois institutos é a mesma, mesmo que o universo de pesquisados do Datafolha seja maior, mas tanto o Datafolha quanto o Ibope vão trabalhar com a margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, é ver e aguardar aí, como se diz, o que sairá dessas duas consultas e principalmente que mudanças podem ter ocorrido nesta semana, nessa reta final. E até lá, Beto Almeida, muita agitação, os candidatos à prefeitura de Fortaleza estão num ritmo bem acelerado de contatos e mais contatos com as lideranças comunitárias na disputa pelos votos dos eleitores, repito que ainda estão sem candidatos. São sete horas e trinta e nove minutos, vamos entrar na reta final do bate-papo político e agora o Carlos Silva volta com as informações. A gente fala muito sobre as eleições municipais, mas já tem lideranças políticas de olho nas eleições de dois mil e vinte e dois na sucessão do presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro Círio Gomes, presidenciável pelo PDT em dois mil e dezesseis, dois mil e dezoito, confirmou nessa segunda-feira o encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você lembra, né, que quando surgiu a informação dada pelo jornal O Globo, a candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, Luiz Ian Lins, chegou a dizer que a informação, a notícia sobre o encontro, a reunião de Ciro e Lula tinha sido apenas uma fake news. Mas não é verdade. Agora, Ciro confirma essa reunião e fala sobre o que ele e Luiz Inácio Lula da Silva trataram nesse encontro. Carlos Silva. O ex-ministro Ciro Gomes do PDT falou pela primeira vez sobre o encontro que manteve no início de setembro em São Paulo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que na reunião houve uma espécie de lavou a roupa suja entre os dois. O encontro entre Lula e Ciro se transformou em notícia mais de um mês após ter sido realizado e provocou reações e incredulidade entre dirigentes e militantes do PT. A notícia sobre a reaproximação entre os dois líderes políticos foi dada pelo jornal O Globo e ao ganhar repercussão local e nacional a deputada federal Luziane Lins candidata do PT à prefeitura de Fortaleza a classificou como fake news. A presidente nacional do PT Glace Hoffman chegou a dizer que o diálogo é importante mas em outro momento afirmou que qualquer aproximação entre Ciro e Lula só com um pedido de desculpas de Ciro ao ex-presidente Lula e ao PT Ciro optou pelo silêncio mas nessa segunda-feira ao ser questionado em relação à reunião com Lula não se negou a responder e comentar Tivemos uma conversa muito franca mesmo para usar uma expressão popular lavamos a roupa suja para valer sobre o ponto de vista das compreensões da questão brasileira para trás e para frente continuamos como estávamos mas a mim me agrada que a gente faça essa política conversando disse Ciro Gomes que nessa segunda-feira esteve em São Paulo participando da campanha do candidato do PSB à prefeitura Márcio França com informações do Ceará agora para o jornal Alerta Geral Carlos Silva Beto Almeida é a eleição municipal andando caminhando e uma nova eleição ou seja de dois mil e vinte e dois já no radar das lideranças políticas e partidárias olha só Luziano o ex-ministro e candidato à presidência né Ciro Gomes confirmou o encontro né que teve com Lula no início de setembro fez isso ontem em São Paulo durante um evento né em apoio ao candidato lá prefeito Márcio França do PSB disse que a conversa né com o líder petista foi muito franca mas claro Ciro evitou falar em pazes né com Lula disse que para usar a expressão popular ele disse que foi uma verdadeira lavagem de roupa suja para valer no entanto isso não significa dizer que os dois selaram definitivamente as pazes e principalmente que esta conversa de setembro possa de fato resvalar para uma união vamos dizer assim das forças de centro-esquerda de esquerda para as eleições de 2022 das eleições presidenciais e logicamente como se trata de Ciro Gomes primeiro Luziano vamos dizer o seguinte não foi exatamente uma surpresa a declaração de Ciro confirmando a conversa mas sem acreditar dar crédito que isso tenha algum respaldo para a possível aliança até porque são dois líderes com projetos bem distintos o Lula quer o PT no centro do protagonismo das forças de esquerda no país o Ciro Gomes por sua vez quer ser esse representante das forças progressistas então dificilmente o PT abre mão por exemplo para ser a vice e o Ciro uma cabeça de chapa e vice-versa por sua vez como é de praxe Ciro também não deixou passar barato por exemplo essa conversa do final de semana que houve entre o ex-ministro da justiça Sérgio Moro e o apresentador Luciano Huck que se reuniram e já traçam possíveis planos de uma via alternativa de centro também para a disputa da campanha presidencial de 2022 e Ciro foi muito enfático nisso ele disse claramente olha força de centro aqui hoje como alternativa eu estou me colocando ele não se coloca como as forças de esquerda porque sabe que o PT vai querer manter-se nesse trono mas diz que de centro é ele e que não vai admitir que outro se coloque nesta posição e criticou disse que o ministro Sérgio Moro na realidade é um fascista e que não está preparado para disputar a presidência no sinal claro de que vai ter tiroteio com esta possibilidade que está surgindo aí nessa chapa Moro o Luciano Huck mas de um bom mesmo nessa história é saber Zeno que nós estamos concluindo essa primeira fase primeiro turno da campanha municipal de 2020 mas os principais líderes políticos desse país já estão de olho mesmo é na próxima campanha 2022 campanha para a presidência da república verdade jornalista Beto Almeida sempre quando estamos no meio de uma campanha eleitoral os olhos já estão voltados também para o pleito subsequente ou seja estamos hoje na corrida há cinco dias da eleição dos novos prefeitos e vereadores mas a agenda dos partidos e das lideranças políticas está voltada também para 2022 isso por um simples motivo porque o palanque o mapa político e partidário que irá sair das urnas em todo o Brasil nos cinco mil quinhentos e sessenta e oito municípios no primeiro turno no dia quinze de novembro e no segundo turno no dia vinte e nove de novembro já vai definir alianças assim como mudanças também provavelmente na administração do presidente Jair Bolsonaro e do governador Camilo Santana nós teremos uma recomposição de forças e alguns aliados passarão a integrar a administração estadual a administração federal então o resultado das eleições municipais já projeta a definição ou articulação de palanques para a eleição de dois mil e vinte e dois jornalista Beto Almeida final da nossa conversa a você um bom dia e um grande abraço bom dia Luzeno bom dia aos nossos ouvintes uma ótima terça-feira para todos e até amanhã se Deus quiser e até amanhã